Boa parte dos municípios catarinenses está fornecendo água com resquícios de agrotóxicos para a população. A informação foi confirmada pelo promotor de justiça Eduardo Paladino, que participou de uma audiência pública realizada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente para discutir a contaminação das águas catarinenses por veneno. Segundo Paladino, um levantamento feito em 2019 pelo Programa da Qualidade da Água Tratada do Ministério Público identificou a presença de resquícios de agrotóxicos na água de abastecimento público de 50 entre 85 municípios avaliados. Resquícios que vêm de diversas fontes. Por meio da contaminação dos mananciais, especialmente provinda daquelas propriedades agrícolas mais próximas desses mananciais, pontos de captação de água e naturalmente o vento leva essa substância agrotóxica até a água. A chuva acaba conduzindo também esse agrotóxico, especialmente quando aplicado de forma excessiva, excessiva, de forma abusiva, acaba levando isso para a água e naturalmente, isso, como eu disse, perto dos pontos de captação, isso vai parar na torneira do consumidor. A audiência pública contou com a participação de várias entidades, incluindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. O representante do órgão afirmou que o governo do estado tem atuado em diferentes linhas de ação, incluindo o monitoramento sistemático dos recursos hídricos catarinenses. A gente tem um programa chamado Qualiágua, que a gente monitora de 3 em 3 meses 21 parâmetros de qualidade da água e a gente está ampliando com esse estudo dos impactos agrotóxicos, identificando parâmetros novos também para conseguir monitorar melhor essa situação. Com o monitoramento a gente consegue também identificar melhor, é um monitoramento sistemático, quais ações que a gente precisa ir fazendo ao longo do tempo para que não tenha esse impacto tão significativo. Então, são várias ações em várias áreas, desde o monitoramento até o incentivo a processos produtivos com menos impacto. Presidente do Fórum Parlamentar do Aquifer Guarani e das Águas Superficiais, o deputado Padre Pedro Baldiceira foi o proponente da audiência pública. Nós não temos dúvida nenhuma que o principal alimento dos seres humanos é a água. Por isso que é extremamente importante a gente debater e discutir, principalmente na realidade do estado de Santa Catarina, onde nós temos um número expressivo de municípios que a água que é consumida, ela é envenenada. Ela tem resíduos de agrotóxicos e nós não podemos dar o alimento à nossa população que ela contenha esses resíduos. É preciso que hajam políticas, ações, para que a gente possa colocar a água da forma como ela deve ser colocada. Água saudável, água pura, porque todos nós dependemos da água para sobreviver. Água saudável, água pura, porque todos nós temos uma pessoa que a água 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 que a